Cada vez que a marca passa aqui, quebra uma mania. E vai só quebrando, isso aqui ficou caro pro estado. É tudo dinheiro que sai do bolso de contribuintes, dinheiro que tá sendo gasto ator e não tá tendo retorno. Aqui foi, eu quase fui atropelando pra um caminhão aqui, um caminhão, outro dia foi um carro. Mas me atropelou eu aqui, porque eu toquei enfiar no mato. De tanto que eu sujei, eu toquei de voltar em casa, trocar de roupa de novo. Isso aqui é uma vergonha que tá acontecendo, isso aqui. Uma cidade tão bonita, tão importante como Andradas. Faz as coisas que tem que fazer na área urbana e tão se esquecendo da área rural. A área rural também tem que ser bonita, tem que ser conservada também. Ainda mais que falar aqui fazer a rodovia do contorno aqui, e também a rodovia do contorno da casa ou a hora parada. Então aqui no Morro da Caba, aqui, tá uma maior pouca vergonha aqui. Ninguém faz nada isso aqui, quebrando todas as manias. E o matão aqui tá cobrindo. Esse dia o carro que foi atropelado aqui com o carro, viu? Tá subindo. Agora é só pra vocês verem, ó. Mania ali descoberta aqui. Metade do asfalto ali desfeito aqui. O povo não tem nem condição de passar. Se vem passar dois carros na mesma hora, assim, a pessoa tem que ficar no meio do mato, assim, pra poder escapar do carro, não tem condição. Aí a gente vai chegar lá pra cima, lá e vai filmar as manias lá em cima, lá pra vocês verem a situação que tá aqui na... Aqui na rua da Etro de Trevisan. Morro da Caba, aqui no Alto Alegre, aqui. E aí vocês vão ver que situação que tá, e tem que dar um dia de arrumar isso aqui. Não pode ficar assim, vê que tá, não. O mato tem que cobrir dentro da estrada, olha só pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Olha pra vocês verem, gente. Tem nem condição de passar aqui. Você vai subir o morro, dependendo da hora. Se tiver um carro descendo ou subindo, você tem que entrar no meio da... No meio das crateras aqui, olha só. Situação que tá aqui. E aqui é lamentável, gente. Faz... 22 anos que nós moramos nessa rua aqui. Tem a... Tem a promessa que vai sair o asfalto aqui e nunca sai. E olha pra vocês verem, olha a mania ali, ó. Toda descoberta, a mania. E passa aqui, quebra toda a mania. Todas as autoridades aí, do prefeito, vereadores, deputados aí. Ajudar aqui a melhorar a situação aqui pra nós aqui. Que eu desde que nós estamos aqui já mudou seis prefeitos já. Com a promessa que vai sair asfalto aqui e nunca sai pra nós. O asfalto antigamente... Era pra cima da casa do seu Chico ali. E aí depois descer um pouquinho até ali embaixo aqui, ó. Que vocês podem ver ali, ó. Só que dali pra baixo, até lá na frente, não tem asfalto. E a promessa era o asfalto até na igreja Santa Luzia. E até hoje, tá só na promessa. Toda vez que vem aqui no Morro da Cava aqui, que a máquina passa, a máquina pega e descobre as manias. E pega e quebra tudo. Deixa tudo quebrado aí. Que as manias não estão muito fundas, elas estão quase na altura do solo mesmo aqui. Quase na altura da estrada. Aí chega, a máquina passa, quebra tudo. Tem essa mania aqui atrás aqui. E tem mais duas manias lá na frente, lá que foi quebrada com a máquina lá. Tá descoberto tudo as manias. A máquina passa ali, quebra as manias tudo. E ninguém faz nada. Olha lá pra vocês verem a água saindo da mania lá. A situação aqui tá complicada, gente. Tá complicada. E a gente quer saber o que vai ser feito aqui, que aqui é um lugar bonito aqui e não pode ficar assim. Então eu peço todo o pessoal de Andradas aí, região, Moscato, Pus Alegre, Varginha, Machado. Que estiver vendo esse vídeo aqui, ajudar a nós compartilhar pra chegar às autoridades. Pra dar uma ajuda aqui pra gente aqui, melhorar essa estrada pra nós. Porque não pode continuar assim o jeito que tá. Então obrigado a todos que viram o vídeo. Deus abençoe. Rua retrovisando o Morro da Cava. E ó, pra vocês verem, ó. A rua aqui, tá sendo aguada agora. Pra um trator. Pelo Teixeira. Da oficina. Da oficina do Teixeira. Ele pega pra trabalhar seis horas da manhã. E trabalha até sete horas da noite. Fazendo... Arrumando os carros lá, né? Arrumando os carros. Trabalhando. Da seis horas da manhã até essa hora. Sete horas da noite. E depois ele tem que pegar e vir aqui. Olha lá que o tratorzinho lá. E aguar a estrada pra nós. Sendo que a prefeitura não manda caminhão aqui pra nós aqui. E aguar a estrada pra nós aqui. Isso é uma vergonha. András tá perdido. Na mão do... Dos nossos políticos. Isso é uma vergonha. Como é que pode uma pessoa que trabalha... O dia inteiro. Cansado. Ter que pegar o serviço dele. Sair, pegar um trator. Encher de água. E aguar a estrada porque a prefeitura não água. Tem base. Essa é a András aqui na Lívia. Ajuda a compartilhar esse vídeo aí. Pra ver se chega na TV András. Pra ver se chega... Na mão do prefeito. Pro prefeito ajudar a gente. Aí os vereadores. Pra fazer uma coisa melhor pra nós aí. Tem que ser um... Pegação nessa... Nessa estrada pra nós aqui, ó. Ela vai dirigindo com uma mão. E dominando com a outra. Tá? Tem que ver. Não. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL